No começo desta semana, a educadora falou sobre a história do seu Valdeci, especificamente no programa Meio Dia. O seu Valdeci desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré após ser diagnosticado com Covid. Ele mora aqui nessa casa, no Santina. Para a família do seu Valdeci, que cuida dele, fazer todo esse tratamento, eles gastam R$ 7 mil por mês entre medicamentos, cuidadores e, claro, a alimentação. Precisava de uma decisão judicial para que a prefeitura pagasse tanto o medicamento quanto a alimentação do seu Valdeci. E isso não estava sendo possível com o esforço da família. No programa Meio Dia, o apresentador Caio Bortolã, em um ato simbólico, passou o caso ao repórter José Roberto Bernardo, o Zé do Povo, que aceitou o desafio e conseguiu, com um advogado, eliminar o que obriga a prefeitura a pagar medicamento e alimentação do seu Valdeci. O Zé, vamos começar o programa com notícia boa? Ah, com certeza, Caio, com certeza. O caso do seu Valdeci. Exatamente. Hoje é um dia que a gente fica muito feliz. Você sabe que ontem você deu a incumbência, ontem, ontem, você tinha dado a incumbência da gente procurar ajudar o que poderia a família do seu Valdeci. E ontem eu saí daqui, entrei em contato com um advogado, depois entrei em contato com a dona Valdelice, e a gente buscou a dona Valdelice e levou até o S. de Advogado para buscar uma solução. E a solução veio, que saiu, está aqui, saiu a liminar que obriga o Estado, entre aspas, o município, a fornecer alimentação, o remédio e a alimentação para o seu Valdeci no prazo de 10 dias úteis. É por Deus, né? Tudo é bença de Deus mesmo, porque saiu a liminar dele, né? Para a gente conseguir o alimento e os medicamentos dele, né? Já vai ajudar muito, muito mesmo, graças a Deus. E então a gente está muito feliz, né? A gente quer agradecer vocês, né? E também a colaboração das pessoas que ajudaram com o Pix, né? Um pouquinho, cada um. Mas é assim, saiu a liminação, mas a gente vai conseguir pegar os alimentos dele e os medicamentos só daqui uns 15, 20 dias ainda, né? Mas aí, daqui até lá, a gente ainda tem que estar comprando o alimento dele, né? Mas graças a Deus, estamos muito felizes, muito mesmo. A família da dona Valdelice é toda unida em prol de ajudar o irmão. E ela deixa um recado para outras famílias que passam pelo mesmo problema e que, às vezes, não sabem como prosseguir ou encarar as dificuldades. Primeiramente, fé, né? Tem que ter fé, nunca desanimar. É isso que eu falo para todo mundo. Que a gente tem que lutar para poder vencer, né? Sem luta, a gente não vence, né? Então, nunca perca a esperança e a fé. Primeiramente, a fé. Sempre, sempre. Estamos aqui todos os dias. Aí, eu e a minha irmã durante o dia, né? E, à noite, vêm os outros meus irmãos, porque eles são casados e tem a vida deles também e tem que trabalhar, né? Aí, eles ficam à noite para ajudar eles. Aí, a gente fica durante o dia, de segunda a sexta. Sábado, domingo, a outra minha irmã, que trabalha a semana inteira, né? E, assim, a gente vai indo. Até quando Deus quiser, né? Quando Deus quiser, a gente vai conseguir, vai vencer. Agora, tem um alívio financeiro para a família, com a liminar que vai garantir a alimentação e o medicamento do seu Valdeci. Mas, a família ainda tem custos, como fisioterapeutas e fonos, que precisam realizar o tratamento. Ele precisa de fono, fisioterapeuta, né? Tudo isso, a gente está pagando para ele, né? E, também, ele também precisa, como ele está com a sonda no nariz, ele precisa passar a sonda na barriga. E, para isso, também, a gente, vamos lutar para ver se a gente consegue também, porque fica 5 mil reais para fazer essa cirurgia. E ele necessita urgente dessa cirurgia. E, como agora ele está com a bactéria também, essa bactéria tem que ser tratada primeiro para depois fazer a cirurgia, né? E, para isso, tem que ter uma verbinha também, porque não é fácil, né? E, para isso, estamos lutando para isso, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? Com a ajuda de todo mundo, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, a gente vai conseguir, se Deus quiser.